Ursinhos carinhosos 4, 3, 2, 1 Vem me pegar Puxa a BT tá na bota Segura que o guidão pilota Confia no vilão que toca É GSBB, quero ver me pegar GPX calculando a rota Bandida na curva ela joga Mas peço que ela se acomoda Que esse cruzamento nós vamos parar Puxa a BT tá na bota Segura que o guidão pilota Confia no vilão que toca Ó, a Lê do Rolê Tô aqui na Cabanas hoje Inauguração Colei com o meu parceiro Como é que tá no Instagram lá? Vai passar, vai sair Dá um salve Da hora, dá um salve Desquebrada Tá atirado, né? Da hora Deixa eu passar pra avisar Funk TV eu acompanho há muito tempo Rolou, satisfação, obrigado Desde a Lê ali Ela virou DJ Minha princesa Seu falso Mano, faz acho que uns 6, 7 anos Funk TV visita com vocês Tava magrinho, Davi É, foi a... É, foi a... Tudo bem, moça? Boa noite Boa noite Não pode falar perto do microfone Que eles vão te ouvir 4 anos atrás Entendeu? Quando ele lembra Eu amo isso, Davi Lógico que o Funk TV Deu a oportunidade De mostrar minha vida no começo Pessoal mantendo... Nossa, é! Manda um beijo pra geral, tá louco? Davi, muito obrigado Tá na Cabanas hoje Funk TV visita foda Aí não dá Esse cara é pico Tem que botar o projeto, mano Nossa, que cílios é esse? Eu amei esse cílios, sabia? Enorme a sobrancelha Esse sorriso Obrigado Ai, que susto Tá, vou chamar, vou chamar Casa lotada E aí, mano? Tá gostando? Tá gostoso, cara É, cheiro delas Ó o drink... Mano, o ambiente O bagulho tranquilo, né? O bagulho abafado Melhor drink de São Paulo Melhor drink de São Paulo Melhor balada de São Paulo, cara Quem não veio hoje no baile do Davi Quem não veio hoje perdeu Fica aqui 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 Inauguração Eu tô feliz Ó o nininho lindo Quando você for cantar Você fala assim, ó Sandra, seu filho te amo, Mike Quando eu for cantar Eu te dou um salve Virei cantor agora Ó a satisfação, obrigado Toda minha Eu te chamo de graça, irmão Obrigado Sabe? Tô feliz Duro liso Eu também tô No borde, no cansa-tesouro Ó, vamos voltar Vamos voltar E mostrar agora, né O Davi agora Vou pegar os MC que já gravaram antes Pegar hoje E os que estão começando agora É isso, entendeu? MC Davi Sejam bem-vindos Cabanas Lounge Venham conhecer a nossa casa Tá muito bacana Muito obrigado, mano Eu gosto muito de você Brinca mais Medo rolê Junto com a Funk TV Fazendo aquele bagulho louco Pronto Funk TV Pão